E aí galera, tudo beleza? O último unboxing que estamos fazendo aqui, o último vídeo praticamente do ano de 2016, né? Claro, 2017 tem mais. Estou aqui com o Xiaomi Redmi Note 4. Muita gente pediu esse smartphone, muita gente pediu que eu trouxesse esse smartphone para fazer as primeiras impressões, análise e tudo mais. Então, antes da análise completa do aparelho, claro que a gente tem que fazer um unboxing aqui, fazer as primeiras impressões, porque eu não conheço nada do aparelho, então a gente precisa das primeiras impressões antes de fazer a análise. Então vamos lá, o bichinho está lacradinho aqui, chegou da loja Gearbest, estou aqui com minha ferramenta para tirar o lacre. Vai ser um unboxing diferente, vou ficar colocando em cima da mesa porque vai ser rápido, a gente já está acostumado, já sabe o que provavelmente já vem dentro dessa caixa. Então, sem mistérios, sem muita treta. Aqui está o bichinho lindo, leve, por sinal, se comparado aos aparelhos da Omic, eu recentemente fiz a análise. Cara, que negócio lindo, mano, o Brown. Uh, louco. Calma, vamos ver o que vem aqui. O restante, guias e chavinha para remover o slot SIM. Cabo USB Type-C, Type-C não, conectorzinho micro USB normal. E o adapterzinho aqui para o carregador, que esse aqui não funciona, aqui no Brasil eu vou ter que colocar um adaptador aqui, porque o formato da tomada aqui de casa é diferenciado, não vem com fone de ouvido, e a instrução é bem básica, né? Então não adianta fazer mistério com esses unboxings, porque a gente sabe que não vai vir muita coisa. Então, o negócio é rápido, vamos logo aqui para o que interessa, vamos para o aparelho aqui, o bicho lindo, mano, Brown. Então está aqui, pessoal, o bicho lindinho, vem com a peliculazinha. Cara, o formato dele é muito mais, sei lá, velho, acabado, muito mais elaborado. Antes de falar mais sobre o design dele, vamos remover essa peliculazinha aqui que vem na parte traseira do aparelho. E na parte lateral dele, pessoal, tem umas curvas aqui que lembra as curvas do Galaxy S7. O acabamento dele é bem firme, bem consistente, tem uns detalhes metalizados aqui do lado, quer dizer, ele já é metalizado cinza, mas tem um... Enfim, acabamento minimalista aqui no dispositivo, na parte inferior aqui os alto-falantes, espero que sejam alto-falantes estéreo, os dois alto-falantes, mas creio que não, né? Um provavelmente é o microfone e outro alto-falante, já já a gente vai testar. Na parte superior aqui, um microfonezinho para captação de áudio, um infravermelho aparentemente, como na versão anterior, o Redmi Note 3, que também tinha um infravermelho na parte superior, a entrada para fone de ouvido. Vamos remover essa película aqui, eu acho que não vou remover essa película não. Deixa aqui, vou iniciar ele pela primeira vez para a gente falar um pouco mais. Já inicializei ele aqui pela primeira vez e notei que não precisou fazer aqueles primeiros procedimentos, né? Configurar impressões digitais, aqueles processos que normalmente uma versão pura do Android tem. Então, percebi aqui, já dei uma fuçada aqui e vi que não tem muitos aplicativos desnecessários, ou seja, os bloatwares, né? Na versão da MIUI 8 aqui, o sistema está muito mais elegante, cara, muito mais interessante, MIUI 8, top de linha, vou testar. É, meu filho, esse vai ser meu aparelho principal, já vou logo executando a câmera aqui para ver. Porque a câmera da versão anterior, do Redmi Note 3, já era muito boa. Eu fiz excelente fotos e com a versão mais atual, mais recente, provavelmente vai ser um pouquinho melhor, né? Ou pelo menos a mesma coisa que era antes. Deixa eu colocar agora a câmera frontal. Cadê a câmera frontal, mano? Ah, está com a película, mano. Eu vou ter que tirar, a película ficou... Agora sim, mano, essa película realmente vai ter que sair porque estava a imagem péssima. Aparentemente essa câmera frontal não é grande e angular pelo que eu estou vendo aqui. Eu estou bem próximo do celular, deveria estar um pouquinho mais afastado. E parece que tem um medidorzinho aqui, ó, que conta na imagem, que está contando a distância que eu estou da câmera aqui. Ó, aparentemente 34 centímetros da câmera. Tem um contador aqui, ó, que fica regulando, você distancia, ele aumenta. Ô, que louco, mano. Bem interessante. A gente vai ver mais detalhes, tanto na câmera frontal, quanto na traseira, posteriormente na sua análise. E deixa eu ver, provavelmente a versão do Android que roda sob ele é o Android 6.0 com a MIUI 8, que eu já falei anteriormente. Então essa versão aqui do Xiaomi Redmi Note 4 é a versão com 64 GB de armadamento interno. Chegou para mim na Gearbest. Eu tive que pagar 215 de taxa de importação aqui. O aparelho custa lá cerca de R$ 649. Então é um preço excelente para o aparelho com esse acabamento, com essas configurações. Definitivamente você não deve nem pensar duas vezes antes de ir e criar um dispositivo desse. Por quê? 64 GB de armadamento interno. 3 GB de memória RAM. Um processador Deca-Core Helio X20 da MediaTek, que atinge uma frequência máxima de R$ 2.1 GB. Então, sem comentários, pessoal. Agora vamos lá, né? Já tem um aplicativo do YouTube aqui. Eu vou executar uma música aqui para saber se esse alto-falante tem uma boa qualidade. Porque normalmente esses dispositivos que tem alto-falante na parte inferior, eu não gosto muito, eu não curto muito. Vamos testar para ver se ele é bom. Bom, o vídeo está carregando aqui que a gente vai testar o alto-falante do dispositivo. Mas antes de mais nada, tem aqui o slot híbrido que eu removi dele aqui, acabei de remover. É um slot híbrido. Você tem que optar para utilizar um micro SIM com um nano SIM. Ou então um micro SIM com um cartão de memória. Ou então um E. Ou então um micro SIM com um cartão de memória. Você não pode utilizar um nano SIM com um cartão de memória. Porque ele fica exatamente aqui no mesmo lugar do nano SIM, aparentemente. Então é isso. Deixa eu colocar no lugar. Vamos carregar o vídeo aqui, testar o alto-falante. Espero que seja de boa qualidade. Porque se o alto-falante for de boa qualidade, aí sim. Eu realmente vou recomendar para vocês. E não vou ter o que reclamar desse dispositivo. Vamos aqui. Carrega aqui. Carregou. Não foi, mano. Que merda. Olha. Pelo que eu estou percebendo aqui. Nada de extraordinário. Nada. É. Bem razoável. Bem razoável o alto-falante aí. Vale lembrar que o link de como está na descrição do vídeo para você obter mais detalhes. Então o aparelho está custando lá na loja 180 dólares. O que dá na conversão direta para o real aqui. Cerca de 650 reais. A taxa de importação é de 215 reais. Esse foi o preço que eu paguei aqui na Bahia. Você provavelmente que mora em outro estado vai pagar um pouco menos que isso. Mas o preço total do aparelho vai para 850 a 900 reais. Ainda vale muito a pena. Porque o dispositivo com essas configurações. Especialmente por ter 64 GB de memória interna. Então até agora só tenho que elogiar do dispositivo. Que vem com a MIUI 8 mais recente. O Android Marshmallow. Provavelmente vai ser atualizado para MIUI 9. Com uma versão baseada no Android Nougat. Não vem com muitos aplicativos desnecessários. Já vem até com o aplicativo aqui nativo para você configurar o acesso remoto aqui. Através do infravermelho. Então o aparelho é excelente. A tela aqui com boa qualidade. Eu não tenho o que reclamar. Especialmente por causa do design. Mano, olha isso. Então até agora só o que elogiar do dispositivo. Eu realmente não tenho nada o que falar mal do dispositivo. Porque um preço desse, um acabamento desse. Essas configurações realmente são muito atraentes. Especialmente para a galera aí da classe baixa. Então é isso pessoal. Vocês podem deixar suas perguntas. Que a gente vai falar sobre essas perguntas e questionamento durante a análise do dispositivo. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Um feliz 2017. Com muitas bênçãos. Com muitos dispositivos móveis. E é isso. Até a próxima.